Eu quero agradecer a presença de todos aqui nessa manhã. Para nós é um prazer imenso estar aqui e poder falar com tantos líderes e tantas pessoas aí do meio corporativo. E nós vamos bater um papo aqui nos próximos 40 minutos falando um pouquinho sobre coaching. O meu objetivo aqui é bater um papo com vocês acerca do que é o processo de coaching. Não só deixando claro o que é o processo de coaching, mas especificamente falando o processo de coaching no mundo. Então a gente traz aqui uma ótica nossa de várias coisas que a gente vem observando no mercado de coaching. Várias coisas que a gente vê que vem acontecendo em processos de coaching. Então o coaching muita gente acha que é um processo que está na moda. Muita gente acha que é algo que hoje entrou no meio corporativo, que a gente vive uma onda. Na verdade não é isso. Coaching foi uma modinha em 2005, 2006, 2007. Hoje não. Hoje a gente já tem um processo de coaching muito mais consistente. Então a gente vai falar um pouco disso aqui e trazer diversas perspectivas acerca do que é o processo de coaching. Então, por que nós temos uma única metodologia chamada coaching com perspectivas distintas em diversas regiões? Em diversos países. Muitas vezes com uma influência extremamente cultural em cima de todo esse processo. Então é isso que a gente vai bater um papo aqui nesses próximos 40 minutos. O início do processo de coaching foi por volta do ano de 1970 nos Estados Unidos. Então, como nasceu essa metodologia? Como começou a acontecer o processo de coaching nos Estados Unidos por volta do ano de 1970? Através de um cara chamado Tim Galloway, que na época era um treinador de tenistas. E ele, por sua vez, treinava os tenistas já com uma metodologia de coaching. E naquela ocasião, a maioria das pessoas que treinavam tênis, que jogavam tênis, eram executivos. E começaram a ver a maximização de performance em quadra. E ao mesmo tempo que a maximização dessa performance acontecia, pensaram, por que não levaram essa metodologia para dentro das corporações? E aí começaram a aplicar o processo de coaching no âmbito executivo também, com o objetivo de maximizar a performance de executivos. Com isso acontecendo dentro dessas organizações, no ano de 1970 nos Estados Unidos, o processo de coaching começou a se popularizar. Por ser uma metodologia eficaz e rápida de maximização de performance. Basicamente isso, maximização de performance e alcance de metas e objetivos. Isso acontecendo por volta do ano de 1970, com o Tim aplicando isso em tenistas e empresários, o processo de coaching começou a ganhar mais força e começou a chegar também na Europa. Por volta de 1980, precisamente na Inglaterra. A gente vai falar muito, aqui nesse nosso bate-papo, sobre o processo de coaching feito pelos ingleses. Qual que é a principal diferença do que a gente vê hoje acontecendo no Brasil. Então, no meados de 1980, a metodologia começou a chegar na Europa. Muitos por intermédio de empresas multinacionais, que viam o processo acontecendo nos Estados Unidos, trazendo resultados e acabavam levando isso também para a Europa. E mais tarde, isso começaria a chegar no Brasil por volta dos anos 2000. Foi quando o coaching começou a se popularizar no Brasil. E muitas empresas começaram a ver o valor do processo de coaching. Começaram a ver os seus executivos conseguindo alcançar resultados maiores através de processos de coaching. E o coaching começou a se popularizar no Brasil. Por volta de 2005 a 2007, o coaching teve um grande boom. Foi a grande onda do coaching no Brasil. Onde começaram a trazer, e aí eu sempre digo que é aquele famoso jeitinho brasileiro. Começaram a trazer processo de coaching para tudo quanto é perspectiva, tudo quanto é ótica, tudo quanto é coisa. E hoje existe uma confusão danada sobre o que é o processo de coaching, sobre o que especificamente é coaching. Uma das coisas que a gente observa no mercado muitas vezes, vocês já devem ter visto isso, alguma coisa falando sobre coaching, sobre coaching de carreira, sobre coaching de relacionamento, sobre coaching de emagrecimento. E a gente aqui na Slack, a gente tem uma posição muito centrada no que especificamente é o processo de coaching. E a gente defende que existe coaching. E tudo isso que trazem do mercado coaching para praticamente tudo hoje, a gente não entende desta maneira. Então a gente entende que existe sim um processo de coaching com foco em vida. E aí você trabalha qualquer perspectiva, qualquer meta que você queira trabalhar. Nós temos um processo de coaching focado em coaching executivo, que é especificamente centrado no desenvolvimento de competências. Isso é uma coisa que eu defendo muito. Se você não fizer um processo de coaching executivo centrado em desenvolvimento de competências, certamente você vai acabar em algum momento resvalando em algumas situações de ordem pessoal do indivíduo e acaba não entregando o resultado que a organização que contratou o processo de coaching espera. Que é o alcance das metas corporativas por intermédio do desenvolvimento das competências. que são feitas através de um processo de coaching. Então é importante que a gente comece a deixar esse sentido um tanto quanto claro para a gente começar a entender. Após tudo isso, toda essa evolução do coaching em 1970 nos Estados Unidos, por volta dos anos 80 na Inglaterra e Europa, e chegando aqui no Brasil por volta dos anos de 2000, 2001, começa-se uma confusão no Brasil a partir da popularização do processo de coaching a partir de 2005. Após tudo isso, eis que começa a existir uma grande confusão. E que confusão é essa? Coaching versus coach. Qual que é essa grande diferença? Eu faço um trocadilho aqui porque eu digo o seguinte, quando eu falo coaching, essa palavra que vocês estão vendo do lado direito da projeção aqui, no caso aí do lado esquerdo de vocês, essa palavra coach resume-se à metodologia, ao processo que nós aplicamos. E do outro lado nós temos a palavra coach, o profissional que aplica essa metodologia. E é justamente numa questão semântica que no Brasil acontece uma grande confusão hoje. Se nós pegarmos a palavra coach e traduzirmos a palavra coach, a tradução seria treinador. Perfeito. Só que no Brasil nós não só traduzimos a palavra coach para treinador, como nós também traduzimos a palavra coaching para treinamento. E coaching não é treinamento. É aí que começa uma grande confusão no Brasil. Que confusão é essa? Hoje, o sujeito que ele tem como rótulo, como título, ser um treinador, ele entende que por ser um treinador ele faz coaching. E a coisa não é bem assim. Não é simplesmente você ser um treinador, você atuar como um treinador ou como um palestrante ou como alguém voltado ao desenvolvimento de executivos, à educação executiva, você ministra palestras, ministra treinamentos. Isso não quer dizer necessariamente que você faz coaching. Porque a tradução de coaching não é treinamento. Então, eu acredito que muitas vezes, essa tradução feita de forma completamente equivocada, eu quero acreditar que é simplesmente na tradução que geram toda essa confusão com o processo de coaching no mercado hoje. Se vocês entrarem no Google e digitarem coaching, vocês vão achar coaching para absolutamente tudo. E o meu principal objetivo nessa palestra aqui com vocês é esclarecer que coaching não é tudo. Coaching é uma metodologia de maximização de performance. E muitas vezes, essa tradução é o que mais tem equivocado e mais tem confundido a cabeça de muitas pessoas quando procuram e querem entender o processo de coaching. Então, hoje nós vivemos uma onda, se inicia toda uma confusão, que muitas vezes eu pergunto o seguinte, seria sim aí uma confusão ou seria proposital? Eu acho que essa é uma dúvida e eu acho que esse é um questionamento para a gente pensar um tanto quanto. Será que as pessoas simplesmente traduzem para treinamento porque existe essa confusão ou isso é feito de uma forma proposital? E por que eu faço esse questionamento? E por que eu levanto essa pergunta? Porque a palavra coaching hoje, querendo ou não, isso é uma coisa que a gente tem que admitir, ela tem um forte apelo comercial. Então, muitas vezes o que a gente vê é o sujeito que ele sempre ministrou os seus cursos de oratória, de comunicação, e tem os seus cursos muito bem avaliados e são cursos muito bons, ele hoje diz que ele não mais faz curso de oratória, mas ele de repente faz coaching de comunicação. ou coaching de apresentação. E muitas vezes ele não está ensinando dentro desse processo a técnica de coaching. Essa é uma grande confusão que existe. A gente vê no mercado de coaching hoje o processo de coaching sendo misturado com o processo psicoterapêutico. São coisas completamente distintas. Eu vejo pessoas que muitas vezes chegam para mim e dizem assim, Sullivan, eu fiz terapia 30 anos e 10 anos e 5 anos e 8 anos e eu não tive resultado. Eu fiz coaching e tive. Isso não quer dizer que coaching é melhor do que terapia. Não é essa a análise. Muitas vezes o sujeito estava no processo psicoterapêutico, mas ele não tinha necessidade de um processo psicoterapêutico. Por isso que no processo de coaching ele teve uma evolução. Como muitas vezes tem pessoas que vêm para o processo de coaching e dentro do processo de coaching ela não se encontra, ela não se entende. Por quê? Porque ela tem a necessidade de um processo psicoterapêutico. Eu recebo, a gente faz formações hoje em 32 cidades no Brasil. Os 27 estados e mais 5 cidades. São 32 cidades. Estamos formando por média 4 mil coaches por ano. Então muitas vezes a gente entra em sala, sai de sala e escuta sempre a mesma história. Pessoas que muitas vezes vêm falar que estão passando por um processo de coaching, mas quando descreve o processo, descreve um processo psicoterapêutico. Isso é muito sério, porque o problema não é quando eu tenho um psicoterapeuta que aplica um processo de coaching. Esse não é um problema. O grande problema é quando eu tenho um coach que não tem habilidade nenhuma com psicoterapia atuando em um processo do qual ele desconhece totalmente e tentando resolver questões que são peculiares a um profissional da área da saúde e não alguém que está focado em metas e objetivos. Então quando a gente traz todo esse questionamento e faz esse levantamento com a palavra coaching, é aí que fica a minha dúvida que eu estou compartilhando nessa pergunta com vocês aqui. se inicia uma confusão ou seria proposital? E eu quero acreditar que seja uma confusão, mas tenho fortes evidências que muitas dessas confusões foram feitas de forma proposital, totalmente proposital por conta da palavra coaching ter hoje um apelo muito comercial. Hoje se você pegar qualquer produto e colocar a palavra coaching, você eleva o valor e eleva as vendas dele. Isso é naturalmente, isso está acontecendo por consequência do que entendem sobre o processo de coaching. E o que eu quero que vocês, todos vocês que estão aqui presentes, que vocês saiam daqui com o seguinte entendimento. Coaching não é consultoria, coaching não é terapia, está totalmente longe disso. Não é melhor consultoria, não é melhor que terapia, não é essa a discussão. A discussão aqui não é acerca do que é melhor, do que é pior. E eu acredito no seguinte, o processo psicoterapêutico, ele é muito bem-vindo para quem precisa de um processo psicoterapêutico. Se tem alguém aqui que já fez terapia, sabe do que eu estou falando, e quem não fez, faça. É muito bom, vale a pena. É um processo extremamente significativo, mas não tem nada a ver com o processo de coaching. Eu não posso, dentro de um processo de coaching, trabalhar nenhuma questão traumática, trabalhar questões passadas. Isso não se trabalha dentro de um processo de coaching. O processo de coaching é presente e futuro, e o que você vai fazer para chegar até lá. Eu gosto de fazer uma associação com o processo de coaching, sempre que eu estou falando para executivos, assim como vocês, que o processo de coaching aplicado ao indivíduo, nada mais é do que um planejamento estratégico para questões pessoais. Nada mais é do que um planejamento estratégico para o desenvolvimento das suas competências necessárias para maximizar a sua performance e para chegar onde você quer chegar. Então, todo esse misticismo, todo esse processo subjetivo, essas explicações subjetivas acerca do que é um processo de coaching, isso não é aceitável para descrever um processo de coaching. Coaching é coisa séria e é focado em resultado. Então, deixando essa confusão ou esse proposital de lado, hoje nós vivemos a onda de coaches que não fazem coaching. Isso acontece demais. Coaches que não fazem coaching. Existem diversas explicações desses coaches. Uma delas é o seguinte, a gente prega dentro do processo de coaching, inclusive está em código de ética de coaching, o sigilo sobre tudo o que acontece dentro de uma sessão de coaching. Como quem é consultor também tem os seus contratos de sigilo, como quem é terapeuta também tem os seus contratos de sigilo. Só que hoje a gente vê muitos profissionais usando dessa questão do sigilo para não dizer quem são os seus clientes de coaching. Então, não posso dizer porque é uma questão de sigilo. Ora, eu não preciso dizer o que acontece dentro da sessão, mas expor quem são os meus clientes, dizer quais são as empresas que eu atendo, dizer quem são os executivos que eu atendo, dizer quem são as pessoas que passam por processo de coaching comigo, como que eu não posso dizer? Por que eu não posso apontar quem são essas pessoas? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se hoje vivemos uma onda de coaches que não fazem coaching, seria muito bom, antes de contratar um profissional de coaching, saber onde ele atuou, quanto tempo ele atua, de onde ele vem, quais são os cases de sucesso, e não simplesmente acreditar no que muitas vezes o mundo digital nos mostra. E não simplesmente acreditar no que se escreve. Eu costumo dizer que quem tem boca fala o que quer. E quem tem dedo também escreve o que quer. Agora, uma boa escrita, um bom texto e belas frases, não de certa forma demonstra quem é o profissional que está atuando por trás desse processo de coaching, quais são os seus cases, qual é a sua história e o que ele pode trazer. Então, a todos vocês que um dia pensam passar por um processo de coaching, tal como eu falei de terapia, também falo de coaching. Se você quer alcançar um resultado, se você está em busca de alcançar metas, objetivos, ou desenvolvimento das suas competências, se apoie num processo de coaching, que com certeza você vai ter grandes resultados. Mas na hora de contratar, lembre, hoje nós vivemos uma onda de coaches que não fazem coaching. Então, muito cuidado para entender aonde esse sujeito, de onde ele vem, onde ele se formou, o que ele faz e, principalmente, qual é a sua história, qual é a história dele. Hoje se confunde também demais o processo de coaching com mentoring. E essa outra confusão que existe também, para que eu aplique um processo de coaching, eu não preciso conhecer da área que o indivíduo atua. Por exemplo, se você é um executivo da área automobilística, eu não preciso entender da área automobilística para fazer um processo de coaching com você. Eu preciso entender de coaching, eu não preciso entender do negócio. porque o meu foco vai ser no desenvolvimento das suas competências. E aí já é uma questão completamente diferente de quando eu estou contratando um consultor. Eu contrato um consultor que tem um know-how em uma área específica. Eu vou atrás de um mentor que tem um conhecimento específico sobre aquela área que eu estou buscando. Não é o mesmo que acontece com um profissional de coaching. Então, o profissional de coaching, nesse quesito, ele se assemelha ao profissional da psicoterapia. Por que ele se assemelha? É porque o psicoterapeuta, ele não precisa entender do teu negócio para te atender, para te apoiar. Ele precisa entender de maximização de performance. E é essa a busca do processo de coaching. Então, quando você perceber, muitas vezes, numa contratação de um coach, que ele oferece os seus serviços de coach, mas de uma certa forma, dizendo que ele conhece muito bem a área que você atua, equívoco. Eu não preciso conhecer da área que o sujeito atua para atuar como coach dele. E digo mais, é até melhor que não conheça, para que não tenha paradigmas, para que não faça pré-julgamentos no momento do seu atendimento e da sua atuação como coach. Cuidado com os coaches que hoje fazem esses processos de coaching, muitas vezes, trazendo essas associações de que tem que conhecer da área. Algumas afirmações absurdas a gente escuta no mercado, como coisa do tipo, eu faço um processo de coaching humanizado. Eu escutei isso esses dias, essa frase me chamou muita atenção. Ora, eu fico imaginando como é um processo de coaching não humanizado. Gente, se nós estamos numa relação entre duas pessoas, a humanização naturalmente já acontece. O que seria esse processo de coaching humanizado? Todo processo de coaching, ele é um processo de coaching humanizado. Agora, deixa eu entender o seguinte, será que alcançar as nossas metas, os nossos objetivos, não é humano isso? Isso é ser desumano? Isso é não ser humanizado? Quer dizer que se você vem para a HSM, passar três dias aqui, para desenvolver as suas competências, para ter insights, para ter ideias, para levar para a tua organização, isso não é um processo humanizado? Isso não é um processo humano? Se você vai levar todos os seus insights, todas as suas ideias, com o objetivo de desenvolver, de apoiar as pessoas que lá ficaram, por que não é um processo humano? Então, todo processo onde você envolve pessoas, ele já é um processo humanizado. Essa palestra que nós estamos fazendo aqui, é uma palestra humanizada. Nós temos pessoas aqui, atrás de insights, atrás de ideias. Então, essa história de que, ah, o meu processo de coaching é um processo humanizado, isso é uma conversa completamente equivocada, e quero acreditar que muitas vezes isso acontece, com qual objetivo? Com o objetivo de misturar técnicas dentro de um processo, por não conhecer especificamente, o que é efetivamente o processo de coaching. Então, essa mistura acaba acontecendo. E aí, o sujeito embute no meio do seu processo de coaching, processos psicoterapêuticos. Eu já vi até questões de hipnose dentro de processos de coaching. E a hipnoterapia, ela tem comprovação de eficácia, ela tem comprovação de fortes resultados, mas não tem conexão nenhuma com o processo de coaching. Então, todo o processo de coaching, é um processo de coaching humanizado. Afinal, o que é coaching? E aí, vocês podem estar se perguntando. Eu entendi a diferença em consultoria, eu entendi a diferença de mentor, em psicoterapia. Mas o que é o processo de coaching? Eu gosto de resumir o processo de coaching em uma frase. Processo de coaching nada mais é que um processo focado em alta performance. E quando eu falo em alta performance, é um processo que só fala de presente e futuro. Não se fala de passado. Então, é um processo extremamente focado em alta performance de pessoas, times ou empresas. Então, nós trabalhamos especificamente com pessoas, que é o processo individual de sessões de coaching para maximização de performance, desenvolvimento de competências, contratados por diversos RH no Brasil inteiro. Também podemos aplicar o processo de coaching, que é o que a gente chama de team coaching, onde a gente aplica com um time para o desenvolvimento das competências do time, para o alcance de resultados específicos, e tudo isso com o objetivo de elevar a performance de uma organização. Alcançar resultados maiores dentro de uma organização. Então, simplesmente é isso um processo de coaching, focado em alta performance de pessoas, times e empresas. Ok? Daqui a pouquinho, eu vou só finalizar aqui, daqui a pouquinho eu gostaria de abrir para que vocês façam perguntas, quem ainda tenha dúvida com relação ao processo de coaching, a gente vai bater um papo aqui, mais uns 10 minutos de perguntas para vocês. Então, quem tiver dúvida aí, já vai anotando que a gente vai tirar essas dúvidas daqui a pouco. Eu quero esclarecer tudo o que a gente puder esclarecer acerca desse tema coaching, que muitas vezes é um tema tão polêmico e tão confuso para muitas pessoas. Então, olha só, quando a gente olha para essas perspectivas, entre Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, muitas vezes, o americano, ele faz, se não igual, ele faz pior do que o que o brasileiro faz com o processo de coaching. Se não faz igual, eu arrisco te dizer que ele faz pior. E engana-se quem acha que o processo de coaching nos Estados Unidos é mais sério do que no Brasil. É mais confundido do que aqui. Tem pessoa séria trabalhando com coaching? Tem, mas tem muita gente fazendo coisa errada lá também. E justamente com aquela história. Lá, coach é treinador. O cara tem coach de cachorro. Se ele é treinador de cachorro, lá tem coach de cachorro. E está valendo. E não deixa de ser coach, porque a tradução é essa mesmo. Então, olha a confusão que lá ainda é muito maior do que aqui. Então, não tomem os americanos, não tomem os Estados Unidos, como base para você ter um bom, como é que eu vou te dizer, um bom espelho para entender o processo de coaching, porque não é bem assim. Então, esse exemplo do cachorro aí é o mais simples de todos, mas tem tantos outros. Cheguei de lá ontem, de manhã. Cheguei ontem de manhã aqui, vindo dos Estados Unidos. E a gente vê umas coisas lá que eu vou te falar. Eu fico arrepiado quando a gente começa a entender o que o sujeito está fazendo. Então, tem massagista se chamando de coach. Tudo quanto é treinamento nos Estados Unidos, hoje, é aplicado por um coach. Agora, você imagina o treinamento que você quiser. Tem umas mulheres lá que fazem a faxina na casa, quando ensinam outras pessoas, elas são coaches dessas pessoas. E está valendo. E acha que está fazendo o processo de coaching. Então, vamos separar o coach de coaching. Na Inglaterra, a gente já tem uma perspectiva completamente diferente do processo de coaching. Eu sou fã da forma dos ingleses trabalharem o processo de coaching. Eles trabalham de uma forma muito séria. Embora também pudessem fazer essa confusão da tradução, eles têm muito claro o que é o processo de coaching. E não se faz processos de coaching que não sejam fundamentados em modelos de competência. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com eles em 2010. Sempre que se iniciar um processo de coaching, eu tenho que ter como base um modelo de competências dentro de uma organização. Então, hoje, no nosso processo de coaching, e aí eu trago essa perspectiva agora da Inglaterra para o Brasil, que foi ali que a gente aprendeu e para cá que a gente trouxe a metodologia deles, é justamente o seguinte. Em toda e qualquer organização, quando nós entramos, a primeira coisa que nós buscamos é o modelo de competências. Avaliamos o indivíduo com o modelo de competências e norteamos o processo em cima do desenvolvimento daquelas competências. E posso dizer para vocês, em vários momentos nós tivemos experiências positivas e negativas. Negativas quando nós não tínhamos um modelo de competência como base. Extremamente positivas quando nós temos um modelo de competência como base. Porque a gente consegue avaliar onde o sujeito está, fazemos um processo de desenvolvimento e conseguimos avaliar e dizer para a empresa o seguinte. Olha, ele estava aqui, passou por aqui e chegou aqui. Se você não tiver um modelo de competência para que você possa fazer esse processo de avaliação, você vai fazer um processo de coaching que vai se tornar qualquer coisa menos um processo de coaching com foco em desenvolvimento. Então, quando a gente olha hoje para esses três países com perspectivas completamente diferentes do processo de coaching, saibam, Estados Unidos não é referência em processo de coaching, muito pelo contrário. E se não fazem igual, fazem pior do que o que a gente faz aqui no Brasil. Do que muitas pessoas acabam fazendo aqui no Brasil. Já na Inglaterra, a gente tem esse processo muito sério voltado para competências que nós trouxemos e é dessa forma que a gente atua hoje dentro das organizações. Dentro de todo esse processo, muita gente pergunta o seguinte. E se regulamentasse o processo de coaching? Será que não seria bacana se a gente tivesse um órgão que botasse regras, parâmetros, tivesse todos os critérios de avaliação? Será que isso não seria bacana? E eu digo o seguinte, é um sonho com conflitos de interesses. Tal como consultoria. Nunca foi regulamentada, está muito longe de ser regulamentado e existe uma série de conflitos de interesses para que essa regulamentação aconteça. Então, sinceramente, quando me perguntam isso, eu digo o seguinte. É sim um sonho, mas é um sonho muito distante. Eu sonho que um dia seja regulamentado. Mas, sinceramente, não acredito nisso. Eu acho que a gente vai ter que amadurecer muito. Esse mercado vai ter que se desenvolver demais para quem sabe um dia esse processo de regulamentação acontece. E não é tão simples assim para regulamentar. A primeira coisa que nós precisaríamos ter seria também uma graduação em cima de coaching. O que a gente conseguiu fazer na Slack em 2011, e era um sonho meu e eu consegui fazer isso, era instituir o primeiro MBA em coaching. A gente conseguiu montar um MBA com uma chancela reconhecida pelo MEC e tudo bonitinho. Foi o primeiro MBA em coaching do mundo que nós estabelecemos aqui. Isso eu tenho orgulho de dizer que a gente, aqui no Brasil, saiu na frente, inclusive dos americanos, no que diz respeito à seriedade no processo de coaching. A gente fez isso em 2010, estamos hoje na oitava turma de MBA, com mais de 400 alunos formados no MBA em coaching. Então, regulamentação seria muito bom, mas eu, particularmente, não acredito nisso. Exatamente como é a consultoria, não tem regulamentação e está longe de um dia conseguirmos ter. Então, o que a gente faz é seguirmos fortes no nosso propósito e acreditamos, sim, numa coisa chamada seleção natural do mercado. Eu já vi, nesses últimos 12 anos atuando com coaching no Brasil, eu já vi muita empresa abrir, fechar, muita gente começar a aparecer, fazer barulho no mercado, dizer que faz, que acontece, e depois de um tempo acaba desaparecendo, justamente por não ter consistência num processo que efetivamente apresenta um resultado lá na frente. E agora, nesses últimos 9 minutos e 30 segundos, eu gostaria de abrir para perguntas de vocês. Quem tiver pergunta, fique à vontade. Assim, o coaching é essa aplicação dessas técnicas, que são, em geral, todas dentro de um mesmo formato. Como é que o profissional de coaching faz, então, para se diferenciar, para não ser só mais um coach no mercado? O que acontece é o seguinte, eu sempre digo que o profissional de coaching, ele se diferencia a partir das suas especializações. Eu vou te falar, eu tenho uma certificação europeia que, para consegui-la, eu tive 920 horas entre treinamentos e atendimentos. Então, a gente se diferencia do mercado com práticas e com cases. Então, eu tenho cases hoje, por exemplo, dentro da Toyota, eu tenho cases hoje dentro da Serasa Experian, eu tenho cases hoje dentro da Brasil Cap, a parte de capitalização do Banco do Brasil, e várias outras instituições que eu poderia citar o nome. Então, é a tua trajetória, é o teu aperfeiçoamento contínuo. Eu não acredito em autodidata, por exemplo. Eu acredito em aperfeiçoamento contínuo. Você tem um processo de aperfeiçoamento contínuo e você tem cases e maximiza a performance e faz os seus clientes chegarem a resultados, automaticamente você está se diferenciando do mercado. É assim que eu, particularmente, acredito. Perguntar sobre a questão das entidades. Hoje, você vê algumas entidades aqui no Brasil. Eu comecei a fazer minha formação e me chamou a atenção que muitas entidades alegavam que só naquela entidade que eu poderia me autodenominar coach. E várias diferentes, e muitas, inclusive, enfatizavam que elas tinham vínculo com instituições americanas, por exemplo. Como que você percebe essa questão do mercado de coach? A gente não vê aí entidades, além, grandes entidades em geral aí espalhadas fazendo a formação de coach. Eu queria saber a sua opinião sobre esse posicionamento das entidades. Porque praticamente todas me disseram a mesma coisa. Quando você está falando de a única, como é que você usou o termo? A única que pode te formar como coach. Isso é uma, como é que eu vou te dizer? Isso é um discurso de venda que ele não se sustenta por três minutos. Basicamente, é um discurso de venda. Não tem outra explicação. Estratégia de marketing. E aí eu nem sei se isso é de fato uma estratégia. Porque pode ser uma estratégia totalmente equivocada. Então, é discurso. Isso é discurso de venda. Não existe essa história de que eu sou a única que eu posso te formar como coach. Não, não existe. Existem várias instituições hoje no Brasil que formam coaches. O grande problema nessas formações é quando nós temos formações que não necessariamente é coaching. Por exemplo, eu já vi diversas apresentações na internet. E eu preciso tomar muito cuidado porque eu vou falar aqui até para não ser antiético. Longe de mim, não é essa a minha intenção. Mas, por exemplo, você vê alguns apelos. Vamos chamar de apelo de venda que você vê na internet. Sobre apresentações de programa de coaching onde o indivíduo faz uma dinâmica de quebrar madeira. Isso não existe dentro de um processo de coaching. Onde você vê, por exemplo, uma dinâmica do sujeito andar sobre brasas. Eu não tenho nada contra essas práticas. Eu acho que traz um senso de superação para o indivíduo. Mas a gente não pode misturar o que é desenvolvimento com o que é estímulo. Estímulo é uma coisa. Eu posso te estimular a um momento aqui, ter um impulso emocional, quebrar uma madeira. Ok, isso é um estímulo. Isso não quer dizer que você desenvolveu a competência para lidar com todos os desafios que se apresentarem. Na sua vida, seja ela pessoal ou corporativa. Então, estímulo é uma coisa. Desenvolvimento é outra coisa. Essas dinâmicas têm o seu valor, têm a sua representatividade, mas nada mais é do que um estímulo. E coaching não é estímulo. Coaching é desenvolvimento. É diferente. Me fiz entender? Consegui responder? Tá bom? Quem mais? Suílio Ivan, para a mudança de hábito, comportamento, você defende quanto tempo para a prática ou repetição? Que a gente já viu 21 dias, tem uns que defendem 30, 60, na tua experiência, na tua prática, o que você tem defendido? Tá. Essa é uma outra polêmica que quando eu falo, algumas pessoas torcem o nariz. Eu não acredito. Hoje, se vocês procurarem coaching, vocês vão ver que o padrão brasileiro, assim, 10 sessões. Sessões semanais, estamos falando aí de 4 sessões por mês. Em meses de 4 semanas, 10 sessões, 2 meses e meio. Eu não acredito nisso. Isso vai gerar estímulo. Isso não desenvolve. Eu tenho um americano chamado Marshall Goldsmith. Eu posso te dizer que ele é um dos 3 americanos mais sérios em coaching. Esse cara é sério. E ele só trabalha com executivos de alto escalão. E ele diz o seguinte, eu não faço com você um processo de coaching se for menos de um ano. Eu não faço. Então, ele trabalha 40 sessões. Que dá 2 meses e meio. Vai ter 10 meses, com meses de férias e tal, e feriados. Nós estamos falando de um ano de processo de desenvolvimento, que vai se dar um período aí de 40 sessões. Eu defendo, e sempre aponto aqui, 30 sessões. Que dá aí os 7 meses e meio. 7 meses e meio, eu consigo sim ver desenvolvimento de competências. Qualquer coisa, menos do que isso, é estímulo. E muitas vezes o sujeito não sustenta depois, quando acaba o processo de coaching. Hoje, você vê em muitas empresas, que as pessoas contratam um serviço de coaching, quando, por exemplo, você tem uma pessoa, que a empresa, a liderança tem a expectativa de que se torne um gerente, um diretor, e o cara não vai para frente. E o RH, outras, as pessoas que fazem interface, elas percebem que o cara não vai para frente. E aí, se contrata o coach como um serviço de milagre. E aí, eu queria entender, qual é a sua percepção sobre o papel do coach nesse momento? Isso foi uma das coisas, hoje ainda acontece, mas com uma frequência infinitamente menor do que acontecia em 2007, 2008, até por alguns RHs não conhecerem muito bem o processo de coach. Isso acontecia muito mais. A gente era chamado para resolver problema, não era para desenvolver talentos. Hoje, posso te dizer que 90% dos RHs sabem que o processo de coach é para desenvolvimento de talento, é para quem vale a pena. E tem uma outra coisa, não adianta a empresa ou RH querer desenvolver o colaborador, ele precisa querer passar pelo processo de coach. Não se faz coach com quem não quer. Se o sujeito não quiser passar pelo processo de coach, esquece, coach não vai acontecer. Então, coach não é para resolver problema. Isso a gente tem que ter muito claro. Mas já sofri muito com isso lá atrás. A gente chegava com aquela história assim, olha, esse cara já fez um curso de liderança, esse cara já fez um MBA, já fizemos isso, fizemos aquilo. Agora você vai fazer coaching. Então, você entrava como ou resolve ou resolve. E fadado a dar errado, naturalmente. A gente escuta muito falar sobre neurociência, neurocoaching e tudo. É mais uma dessas confusões do mercado. E tem uma segunda pergunta também. Deixa eu só responder essa. A neurociência, como eu falei, da terapia cognitiva, da psicologia positiva, dos 10% da programação neurolinguística, a neurociência é um pilar dentro do processo de coach. Coach como um todo, ele é um processo multidisciplinar. Agora, quando eu chamo neurocoaching, desculpa, isso para mim é invenção. Tá? Se não, eu teria que chamar psicocoaching, terapia coaching. Não dá. Então, entra dentro daquele quadrante que você falou, que é marketing. Exato. Um outro ponto. É possível fazer um trabalho com um número de 40 pessoas, com foco no resultado? Olha, com 40, a coisa já sai de uma esfera de team coaching e já começa a se tornar um treinamento. E ele já vai para o habitual. Então, tem um limite para você conseguir fazer um processo de coaching com um grupo de pessoas. Isso é outra confusão que existe no mercado. Team coaching e coaching de grupo. Tá? Para que eu faça um programa de team coaching, a primeira coisa que eu tenho que ter é um time. Já começa assim. E a meta tem que ser única daquele time. Isso é um programa de team coaching. Se eu tenho todos vocês aqui, eu vou aplicar coaching em vocês, isso é coaching de grupo. E eu não classifico como team coaching. Então, isso está mais próximo de treinamento do que de um programa de team coaching. Então, tem essa diferença. Respondido? Respondido. Obrigado. Gente, agradeço imensamente a presença de vocês. Espero ter contribuído com o entendimento acerca do que é o processo de coaching. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.